Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lizante, lá do canal Ali. Olha, gente, isso aqui é meu minicício, gente, olha, de limão, tá vendo? Lá pra trás, gente, eu tive que arrancar uns pés de limão porque deu um mal. Ah, eu tive que arrancar, gente, olha. E quando ele dá um mal, a gente tem que arrancar por causa que ele não presta, sabe? Aqui, ó. Aí, ficou esses pés aqui, gente, olha, vou mostrar pra vocês. Lá pros fundos lá, gente, olha, eu arranquei, choquei fogo, tá vendo? Lá pra trás, lá. Aí, ficou só esses pés aqui, gente, olha isso. Ficou só esses pés aqui de limão. Aí, a gente tira a colheita de limão e leva pra vender, gente. É disso, gente. É bom. Então, diretamente aqui falando com vocês, pra vocês, de Ceará, que eu sou da cidade de limão e do norte, mas lá no interior, que é no Ceará, gente. Diretamente do Ceará. Gente, se inscreva, compartilha, deixe seu like, comente. Vamos ativar o sininho para receber novas notificações, gente. Se vocês quiserem, vocês vão me ajudar muito, 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 muito. E eu agradeço muito, muito a vocês, a todos vocês. Agradeço muito por vocês me ajudar a investir no meu canal, gente. Se eu preciso subir no meu canal. Vai estar faltando muita coisa ainda, gente, pra mim crescer no canal. E eu sou muito grata a todos vocês por me ajudar, gente. Vamos lá, me ajudar a subir nesse canal, gente. Aí, deixa eu passar mais pra cá. Aqui é um sítio, gente. Sabe? Um mini sítio. De limão. Aqui também... Olha, tem mais sítio por ali, ó. É sítio de limão aqui, ó. Do meu pai, tá vendo aí? Aqui, onde eu moro, a gente sobrevive de limão, ó. É de limão, cima, pra vender, banana. Sítio de banana, apanha de feijão. A renda da gente, gente, é essas aqui. Que tem muita roupa, e o tempo tá bonito pra colar, gente. Olha, pra chover, tá vendo? Tá super bonito pra chover, gente. Gente, desculpa aí o vídeo, porque eu não sei gravar muito bem, assim. Que é porque eu tô me remarcando, né? Do coco também, gente. Olha, coco. Aí, aqui tem um... O motor tá passando lá. Aqui, olha, gente, olha. Tá lá, lá. Ah, agora, aqui. Aqui é salsita, gente. É de limão. Coco. Manga. Tá de mangueira, tá vendo, gente? Olha isso, ó. Deixa eu ir mais pra tentar, pra manchar um pouquinho pra vocês aqui. Passando aqui, eu sei que a gente... Não tem problema no canto. Pois é, a gente aqui... É o Ceará. Sou cearense, eu sou de Ceará, eu acho. Olha aqui. Olha, gente, que sujo, ó. Quer um prâncio, mais limão, ó. Mais coqueiro, tá vendo? Olha isso. Deixa eu mostrar aqui o nome vocês um pouco. Que assim, gente, já. Limão, limão. Quer o Ceará? Até pra lá, fica perto do rio, já, eu acho, aqui. Pois é, gente. Vamos lá me ajudar, que eu preciso muito aqui de vocês. Pra se inscrever, assistir os vídeos. Tem muito conteúdo bom, gente. Se inscrever, deixar um like aqui, gente. Ajuda aí. Ajuda. Amigo, eu agradeço muito, muito a vocês, gente. Ajuda aqui a Cearense, gente. Diretamente de Ceará, para o mundo todo, gente. Olha, pede o Urucu. Acho que é o Urucu que a gente chama. E faz colorau, gente. A semente linda, faz colorau. Olha isso, gente, aqui, ó. Tá vendo? Pede o Urucu que a gente chama, e a gente tem mais ali, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Fique com Deus. Um forte abraço. Espero que vocês cheguem junto comigo e me ajudem nesse vídeo. A compartilhar, se inscrever, deixar like. Vamos ativar o sininho para receber novas notificações. Agradeço a todos vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Eu sou isso.